E aí e fala galera beleza Diego games na área aqui trazendo mais um quadro do YouTube né aqui no meu canal dicas em macetes com Diego games e hoje tô voltando aqui a galera que tava né perguntando para mim oi aí GTA parou não parou ainda tá trazendo conteúdo de teatro é claro sim senhor cara tamo aqui voltamos hoje né com esse golpe aí que é o Caio Perico do GTA para galera que joga onde farma o dinheiro aí lembrando que eu tô trazendo esse método aqui no playstation mas vale também para galera do Xbox tanta nova geração como antiga geração né E lembrando sempre que a galera do PC consegue fazer esse método que eu vou fazer aqui que eu vou ensinar para vocês sozinho tá não precisa né de um amigo então preste atenção sem enrolação roda vinheta e vamos embora Bora lá galera seja bem-vindo você aí meu amigo você minha amiga você que veio parar aqui nesse canal né através de recomendação do YouTube seja muito bem-vindo quem não me conhece eu sou Diego era game aqui eu sempre trago nesse canal dicas de jogo gameplays né notícias também tudo para facilitar sua vida no dia a dia aí sempre ajudando você eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje porque muita gente eu vejo meus vídeos anteriores perguntando né sobre algumas dúvidas do golpe então estou trazendo detalhadamente como fazer esse golpe você que não sabe fazer você vai aprender hoje já peço para você também não pula esse vídeo que se você pular o negócio você vai perder tudo e agora por que não precisa entender nada aí você vai acabar voltando aqui vai falar olha eu não consegui não funciona e se não sei o que ia a blá 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 bláFO da bela na dica aí que eu vou dar para você beleza vamos lá galera vou começar fazendo esse método aqui é no PlayStation mas serve também para o Xbox tá então tanto a nova geração ambas plataformas como a nova geração e a antiga geração vai tá podendo fazer é a mesma coisa o mesmo procedimento vai mudar algumas coisinhas Que eu vou falar no vídeo pra você Eu vou fazer com um amigo meu O método que eu vou fazer pra vocês é desligar a internet E você também pode fechar o jogo Pra quem é da nova geração Que é o método que você não deixa o golpe concluir E aí ele fica pronto pra você refazer novamente Ele fica infinito Ele não conclui E aí ele fica pronto pra fazer de novo E você faz de novo, de novo, de novo, de novo E assim vai, você vai revezando com o seu amigo Então eu vou mostrar a parte já exata do golpe final Vou fazer o golpe, vou entrar lá com ele na mansão Vou pegar as coisas, o objetivo principal, o dinheiro E já vou, já na parte específica pra vocês Beleza? Então, bora lá no vídeo Então galera, estamos aqui no final aqui Eu e ele, já fizemos o golpe aqui rapidão Vou agora selecionar aqui pra sair por aqui, né Que é a saída do golpe Não tem macete, né Pegou ali o objetivo, pegou ali o ouro Sempre pega o ouro, prioriza o ouro Que o ouro é o que mais dá dinheiro Depois se não tiver o ouro, aí você pega o quadro Se você não tiver três ouros ali Que aí cada personagem pega um ouro e meio Tenta focar a pintura O ouro e assim por diante depois O último é o dinheiro Então tenta focar nisso A gente vai sair por... Você vai sair por aí ou, Gilmar? Eu só vou sair por aqui pelo mar aqui, cara É mostrar que eu... Pega a moto aqui e eu pego o carro aqui Não, tá beleza Eu saio sempre por aqui, galera Eu venho aqui, ó Eu mato esse cara aqui Tem uma moto aqui, ó Tá vendo? Essa moto aqui já fica pra um jogador Aqui no fundo Tem dois caras Easy também Os caras estão aqui conversando aqui Vai lá, mata os dois Fechou Aí tem outra moto aqui, ó Tem essa daqui E ali também, ali atrás, ali, ó Se vocês olharem aqui, ó Aqui atrás tem outra moto também Ou seja, se você fizer com três personagens aí Três jogadores Consegue pegar três motos aqui no final A saída que eu faço É por aqui, ó Gilmar tá aqui, ó Sai por aqui, Gilmar Vou mostrar essa daqui Que é a mais tradicional Pra galera aqui Eu venho por aqui pelo fundo Passo por aqui por trás aqui, ó Só venho beirando a casa, ó Venho a estrada aqui Venho reto, ó Tem duas saídas Tem uma que você vai por aqui, ó Se eu for reto Eu vou sair lá na frente do mar Saio por lá Onde o Gilmar tá passando lá Vocês tão vendo aí no mapa E a outra é por aqui Passo aqui esse mato H que tem aqui Corto aqui E já era, ó Venho aqui Dar uma rampada com a moto Se jogando reto Antes de cair na água Pra você não tomar dano Porque senão você perde dinheiro O Gilmar saiu pela outra saída Né, então Lá também dá certo Eu vou por aqui Porque aqui eu já tô acostumado E é mais rápido Você não tem aquela necessidade De você pegar um barco E ir até o limite do mapa Esperar lá Finalizar a cutscene Então só sai por aqui Essa parte aqui Né, ali, ó Antes de rampar Quando você tiver A dica importante que eu dou é o que Antes de você rampar Ou cair no mar aqui Agora que tá o macete Pra quem tá no PS4 Tá, agora A dica aí O botão aqui, ó PS Esse botãozinho aqui, ó Você vai clicar nele Tô no menu, certo? Vem aqui, ó Configurações Rede Essa parte aqui, ó Rede Tá vendo aqui, ó Conectar-se à internet Eu deixo aqui, ó Desse jeito Antes de começar o jogo Eu já deixo assim Agora eu esqueci Mas já tô fazendo aqui Pra vocês verem Né, então Tá ali saindo no final ali Da mansão Já deixa já nessa janela Como é que eu faço Pra voltar pro jogo? Você aperta de novo Duas vezes aqui O botão PS Duas vezes Vou apertar duas vezes aqui, ó Voltei já pro jogo Esse é o macete Então quando eu apertar Duas vezes aqui, ó Eu volto pra essa tela De conectar essa internet Duas vezes Volto pro jogo Vou sair aqui É muito importante Vocês deixarem nessa parte Porque se você esquecer Na hora ali que você Tá fazendo ali A parte de desligar a internet Você esquece Você já era Já aconteceu muito Com a galera lá do grupo Lá, né, Gizmar? A galera esqueceu E aí dá ruim Dá ruim Então, Gizmar foi ruim Ele tinha pantera Perdeu a pantera Aí, ó Você vem aqui, ó Passou pelo mato, ó Passou nesse mato aqui, ó Já dá a cutscene Agora é a hora Que você vai fazer Né, pra desligar Qual que é o momento certo Pra fechar o jogo Ou pra desligar a internet? A galera pergunta muito pra mim É na parte que aparece O telhado aqui Apareceu o telhado Você já pode tá fazendo já Ó, apareceu o telhado? Vem aqui Desligo e liga a internet Eu caí O Gizmar O Gizmar tá lá no golpe Ele tá comigo aqui na pare Você me avisa aí Na hora que contar pra você aí Ô, Gizmar Já contou Ele tá jogando no Playstation 5 Lá é mais rápido Só que ele tá jogando Com a versão do PS4 Ele não tá com a versão do PS5 Então ele consegue jogar comigo Então a galera também do PS5 Consegue jogar com o PS4 Se tiver a versão do PS4, tá? Ah, meu amigo tem um Ele comprou Ele tinha um GTA da versão PS4 Ele consegue jogar comigo no PS4 Se ele tiver no PS5 Sim Agora se ele tiver na versão Da nova geração Aí é PS5 com PS5 Series com Series Então é desse jeito Eu já caí no modo história Na hora que você desliga a internet Você cai no modo história lá Tô jogando GTA principal Aí você clica em Start Né? Essa parte aqui assim Vai em GTA Online Quando você tá no modo história E jogar GTA Na sessão por Covid Que entra mais rápido também E esse é um outro detalhe também Que eu sempre indico pra galera Entra por sessão por convite Que você entra mais rápido No jogo E aí você pode convidar Suo amigo novamente Tanto que, ó Eu vim aqui na sala do Cosatica Olha quem tá aqui de novo, ó Pantera Ela não some Tô pronto aqui pra fazer de novo Entendeu? Então eu aconselho você Entrar pela sessão do convite Quando você cair no modo história Né? Se você desligar a internet Que é o jeito mais certo pra você E aí você já entra Na sessão por convite Volta no Cosatica Deixa a última localização no Cosatica E volta aqui E a Pantera tá ali, ó Né? Ou se você tiver com diamante Vai tá com diamante Dito de crédito Tequila E colar de rubi Assim por diante, né? O que você tiver de objetivo principal Ele não vai perder Então esse é o método Né? Agora eu tô esperando aqui O Josemar Ele já entrar lá Né? E me chamar Me convidar lá Pro golpe dele Então ali, ó Me convidou Vocês viram ali Que ele passou O 85% pra mim Ele tá com 15 E agora já era A gente vai lá E faz de novo Então galera Chegamos aqui de novo No final Agora Quem é o host Dessa vez agora É o Josemar Aqui Eu vou aqui, ó E Espero ele confirmar Aqui pra gente sair de novo Pelo fundo Simples Pegou ali o objetivo Pegou o ouro Sai fora Rapidão Você faz ali com o seu amigo Ali Então não tem segredo Novamente falando Se vocês quiserem Que eu traga o tutorial Completo Pra fazer o golpe certinho Como é que é As rotas ali O local Eu faço aqui no canal Trago pra vocês E mostro detalhadamente Pra vocês verem Como é que faz Aquela galera que não sabe Fazer esse golpe, tá? Então novamente Ele vai pegar o carro Eu vou pegar Você vai pegar o carro? Eu vou pegar essa moto aqui Então já Eu vou sair pelo outro lado Só pra galera Ver também Onde que é a saída Ali reto, né? Eu mostrei De uma vez Eu mostrei Pra sair por ali, né, galera? Sentido aqui Nas minhas costas Aqui Agora eu vou seguir Aqui o Josemar Aqui A gente vai sair Pelo outro lado Ali, ó Vocês vão ver Onde que é A outra saída Bora lá, Josemar Então é duas saídas Que você consegue fazer Aqui nesse golpe Eu acredito Que deve ter uma terceira Aí tá escondida Daqui a pouco Alguém deve achar O cara O cara me viu O cara me viu Olha o que eu apareci ali, ó Vambora Eu não vi Apareceu do nada É bugado pra caramba Mas já, né? Já estamos no mar aqui Vambora Você pula ali, né? Você viu aqui Sentido as minas aqui, ó Você segue essa mina aqui E vai embora Do nada Aquele cara apareceu ali, velho Nem vi ele, velho É meio bugado, velho Acho que ele vai pra geração PS4 Do nada aparece o NPC, velho Do nada aparece o NPC, velho Ali tem que passar bem rápido Não, mas já foi, ó Aqui também tem uma fenda também, galera Não tem segredo Você vê ali Sentido Lateral da ilha ali Você já vê Que vai ter um precipício Você pula Vem seguindo aqui, ó Você pode pular pra qualquer direção Aqui, ó Cheguei já Olha lá O Pavel já falou Assim que ele já passar ali Já vai dar o bug, ó Ele tá ali embaixo ali, ó Olha lá Acabou GG, galera Não tem segredo Agora ele vai fazer lá Você avisa aí na hora que você fizer aí, ô Lismar Só pra galera ouvir aqui na pare e ver Lá carrega mais rápido Me avisa na hora que aparecer o telhado daí pra você Tá Pode deixar Para um pouquinho aí Se vocês prestarem atenção no que ele falou Quando chegar no telhado Você me avisa Vou explicar pra vocês, galera É Existe um erro muito grande da galera que joga Da nova geração Com a versão antiga Da antiga geração O PS4 com o PS5 O Xbox Series com o Xbox One Quando chega nesta parte Do telhado Pra geração antiga Que é o Xbox One E o PS4 Quem tá jogando no PS5 Ou no Series Já tá entregando envelope Então o macete é o quê? Quando você joga um amigo com PS5, PS4, Series e One É o telhado Apareceu o telhado Quem tá na nova geração Já tá entregando envelope Eu vejo muita gente falando Até mesmo eu fazia isso Quando era a antiga geração Entregava envelope E aí sim Fechava ou desligava a internet Não façam isso Façam na hora que aparece o telhado Tá? Independente se você tá jogando na nova geração Ou na antiga geração Apareceu o telhado ali da casa E o Los Angeles de fundo Já pode desligar a internet Ou fechar o aplicativo ali do jogo Que aí vai dar certo Nesse método Então o cara que tá no PS5 Ele já vai tá entregando O cara que tá no PS5 no Series O cara que vai tá no PS5 e no Series Já vai tá entregando envelope Enquanto na nova geração Tá aparecendo o telhado pra ele Por isso que não dá certo Quando eu vejo o cara Ah, eu tô fazendo com o meu amigo da nova geração E não deu certo É esse o macete Quem joga No PS5 Não tem o atalho de usar o botão PS Duas vezes Pra ir pra tela de desligar a internet Mas tem esse menu rápido aqui Que você aperta o PS Ele aparece aqui embaixo Nesse menu rápido Você vem aqui E aperta o Options E aqui tem alguns ícones Que você pode usar Aqui você vai achar A rede Aí você aperta o X Coloca ele pra cima No lugar que fica fácil Pra poder usar Aí você só aperta a bolinha E volta aqui pro menu Aí a mesma coisa Ele tá aqui Já foi no limite Já tá ali na rede Ele só vai esperar dar a cutscene agora Na hora que der a cutscene Olha já ali Vai na configuração de rede Vai ficar ali Configurações de rede Ele vai entrar nessa janela do PS5 Apareceu o telhado Entra na internet Configurações Vai em configurações Conectar-se à internet Desliga e liga É isso Como a geração Apareceu o telhado Apareceu o telhado A geração do PS5 É muito mais rápida Então Ele faz ali Já fez né Já fez né Ele já fez Então deu golpe concluído ali E agora vai aparecer pra mim Agora vocês estão vendo a câmera Minha como se fosse a dele na primeira vez Quando eu fiz pra ele Olha lá Deu 9 minutos e 56 Fez rápido até Não deu uma falha de hack Também deu um spoiler cheio Então a gente pegou ali Desafio de Elite também 1 milhão ali É 983 Ganhei um RPzinho Agora vai aparecer só eu Na cutscene Porque como ele saiu né Apareceu só o seu personagem Ali com o filho do madrado É a mesma coisa dele também É isso aí ó E é isso ó Golpe concluído Tá ali meu dinheiro ali ó Objetivo que a gente ganhou Sua fatia 1 milhão 983 Bom galera Concluindo É isso Golpe É fácil de se fazer Pra você rebezar Não tem mistério É isso que eu mostrei pra vocês Aí na questão Da Pessoal aí né Você fazer o revezamento Com seu amigo Lembrando sempre O Caio Perico Nos consoles Tá Playstation 4 Playstation 5 Xbox Series Ou Xbox One Todos eles tem que fazer né Aí com revezamento Não dá pra você fazer solo Você não ganha dinheiro Todo mundo me pergunta Dá pra fazer Não Não dá Não dá pra fazer solo Tem que ser com amigo Aí o único método De você ganhar dinheiro É esse Você passa 85% Pro seu amigo Seu amigo vai lá Tem um golpe pronto Chama você também E aí fica revezando Ele passa 85% pra você Você passa pra ele E assim vai Como eu fiz agora Esse é o método Pra vocês fazerem Tá Então qualquer dúvida Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Os dois links Dos grupos De WhatsApp O Josimar Ele tá comigo Lá no PS4 Então a galera Que é do Playstation 4 E Playstation 5 Tem a galera Da geração nova E da geração antiga Vocês vão poder Tá revezando Aí não tem um Ninguém Não tem amigo Pra revezar Entra lá no grupo Nosso do WhatsApp Que vocês vão poder Revezar Que a galera Tá lá toda hora Revezando Pra galera do Xbox É a mesma coisa Vocês vão fazer O mesmo procedimento Tudo certinho Só que em vez De você fazer Esse procedimento Do Playstation 4 De desligar a internet Vocês vão lá Clicar com o botão E fechar o aplicativo Isso pros séries E isso pro ônibus Lembrando né Você que tá vendo Esse vídeo Provavelmente já deve Ter lançado já A nova DLC Que é de verão Que veio agora Dia 26 Hoje tava dando Uma olhada Pra ver Se vai mudar Alguma coisa No Caio Périco Porque eu vi lá O boletinho A nota da Rockstar Falando que O jogo Vai ter algumas Modificações de golpes E tal Então pode ser E é isso Beleza Valeu Fui E até mais Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma